Vou atrapalhar um pouquinho os meninos aqui, mas eles já estão acostumados com isso Tava no meio da operação e tava saindo o último pedido ali, mas eu decidi atrapalhar eles Enquanto eles finalizavam ali os dois canaãs, eu peguei meu pãozinho e levei pra selar na chapa Dei aquela olhadinha, ainda faltava um pouco e coloquei de novo, é claro né Porque tem que ficar aquele seladão bonito Aí pãozinho selado, eu fui me metendo ali no meio, pedindo licença, é claro E bora fazer o lanche, peguei a carne ali e botei na chapa O smashinho é sem segredo, mas fica delicioso Já joguei aquele salzinho da casa que a gente tempera aqui E pessoal, já falei várias vezes, mas vou repetir aqui pra vocês O sal da casa nada mais é do que sal grosso, batido com algumas ervas E vocês podem escolher quais ervas, pode ser orégano, pode ser chimichu, pode ser só salsa desidratada Vocês decidem, é bem facinho de fazer Aí eu coloquei o queijo ali com bastante calma na chapa E coloquei o smashinho em cima Eu sei que tava cru ali, mas eu vou virar e ele vai terminar de chegar É pra mim mesmo, então eu faço assim e tá tudo certo, beleza? E olha esse queijo derretido, que maravilha E esse daí é o queijo prato que vai substituir a mussarela na hora do queijo grelhado Certo? Então vai ser prato grelhado agora Aí eu já peguei meu pãozinho e montei assim na mão mesmo Pra não atrapalhar muito os meninos A ideia é fazer e sair logo daqui pra não atrapalhar Já coloquei a tampinha ali, peguei, levei pro outro lado E sumi E calma que eu já vou cortar pra vocês verem Peguei a faquinha ali do André E ó pessoal, qualquer hora eles vão ficar bravos comigo aqui Tô falando sério É atrapalhando, é roubando os utensílios, fica difícil Mas valeu a pena porque o smash ficou maravilhoso Esse queijo é muito bom E ó, é smash, mas ficou suculentinho, viu? Olha aí o resultado Deixa aí nos comentários de qual cidade você tá me assistindo, beleza? Valeu, falou e é nóis Tamo junto